E o assunto ainda é Copa do Mundo, que tal ser voluntário nas cidades que vão receber os jogos? As inscrições foram prorrogadas até o dia 16 de março. O candidato passa por treinamento e precisa preencher alguns requisitos. É o que a gente confere agora na reportagem de Ricardo Carandino. As experiências como voluntário em eventos esportivos se acumulam no currículo. A primeira foi há mais ou menos 15 anos. Aqui foi quando o Brasil jogou contra a Bulgária. Brasil e Bulgária aqui em Brasília também, o pessoal estava como voluntário. Na Copa das Confederações, o professor de Educação Física participou da abertura e também trabalhou no entorno do estádio Mané Garrincha, em Brasília, dando informações a quem ia assistir ao jogo. Foi uma coisa muito legal, foi muito rica a experiência. A diversidade de pessoas que a gente trabalhou, a gente trabalhou com pessoas de várias culturas, tinham médicos, militares, professoras, então foi uma experiência muito boa. Na Copa do Mundo, os voluntários vão ser responsáveis pelo funcionamento de todo o sistema de apoio aos visitantes que chegarem à cidade-sede. Eles vão orientar torcedores, turistas e a imprensa não credenciada em aeroportos, terminais de ônibus, estações de metrô, nos centros de mídia e também nas proximidades dos estádios. Todos os selecionados vão passar por um treinamento antes de começar a atuar. O candidato pode escolher a cidade-sede em que quer atuar e o tipo de atividade que quer desempenhar. É preciso ter mais de 18 anos e estar disponível para dedicar 4 horas por dia durante 7 dias seguidos ou não. Os voluntários vão receber alimentação e vão ter despesas com transporte no perímetro da cidade-sede, custeadas nos períodos de atuação. Quem quiser se inscrever, tem agora até o dia 16 de março. São 1.500 vagas em cada sede. O professor de Educação Física já preencheu o formulário. Algumas pessoas criticam, falam, vai trabalhar de graça, vai fazer isso por quê? Mas é muito legal, a riqueza que você ganha, muitas das experiências que eu tive na Copa das Confederações, nem que eu recebesse eu teria tanta alegria. Então, eu tenho uma experiência muito boa, o brasileiro é um povo muito voluntarioso, é um pessoal organizado. Na Copa das Confederações, por exemplo, no que eu trabalhei, quando terminou o estádio, a gente saiu dos estádios, as pessoas falavam com a gente, turistas, estrangeiros, vinham e cumprimentavam a gente pelo espetáculo que foi. Então, eu acho que, apesar de todas as críticas, todos os problemas que tem, que existem, que são normais, mas eu acho que a soma do povo brasileiro, a capacidade que ele tem de se agregar e de adaptar, vai fazer uma coisa muito bonita, vai ser uma coisa muito legal. A gente, então, vai reforçar o site para você fazer a inscrição. É o www.brasilvoluntario.gov.br E aí E aí